O programa hoje está com muita luz em Resende Costa. Para chegar aqui é muito fácil. Partindo de Belo Horizonte, pega a BR-040, sentido Rio de Janeiro. Depois de Congonhas, vira à direita para São João del Rey. E antes dessa cidade histórica, vira à direita de novo para cá. São cerca de 180 quilômetros de Belo Horizonte até aqui, onde vamos mostrar o mirante das lajes, que eu estou aqui agora, e um dos pôr-de-sol mais bonitos do mundo. Vocês vão adorar. Tem também várias inaugurações aqui na cidade. Todas envolvendo o desenvolvimento do turismo. Vamos ainda a um distrito mostrar água e uma pousada rural. É uma receita deliciosa, quitanda e muito mais. Porque todo mundo sabe. Procurar um pôr-de-sol com a cara de Minas Gerais é com a gente da Aviação Cipó. Eu vou no Cipó das seis e meia. Só pra ver a beia, Beta ou Bia. Eu vou pela via, via São Cipó. Levo muita paz e alegria. Eu adoro chegar em uma cidade e ela está muito bem organizada no turismo. E tive um convite para vir aqui em Resende Costa. E estão falando que o turismo aqui está cada dia mais organizado. É isso mesmo, Lucas? Toledo, é um prazer receber você e toda a equipe aqui mais uma vez. Com certeza, a gente tem trabalhado bastante para organizar a nossa cidade. A gente até te convidou porque a gente escuta falar que você gosta de cidade organizada no turismo. E a gente tem organizado muito. Estamos aqui no Mirante das Lages, que é uma conquista, um local muito importante que a gente está para inaugurar. Também temos a Avenida Tiradentes. Espera aí, Lucas. Você está animado, eu também. Mas aqui ficou muito legal. Vocês colocaram um letreiro. Exatamente. Que uma vez me chamaram a atenção. Primeira vez que eu estive aqui, eu estava indo de avião para algum lugar e a gente falou Toledo, eu vi esse seu programa. Você falou que lá tinha um mirante e só tinha uma pedra. Agora não é só a pedra, tem o mirante mesmo. Exatamente, Toledo. Realmente era uma pedra aqui. Hoje a gente tem esse letreiro aqui que a gente fez e que é um sucesso. O pessoal já vem tirar bastante foto, levar o nome de Resende Costa Brasil afora. Fizeram a pracinha também, né? Tem o mirante realmente, um deck onde o pessoal vai lá, tira foto, vê um Porto de Sol maravilhoso, a qual eu já convido todo mundo para estar vindo em Resende Costa conhecer esse espaço aqui que está para ser inaugurado, mas já está sendo frequentado por muitos, viu Toledo? Olha que legal, gente. A gente organizou tudo aqui no mirante, das lajes e você também tem outras programações aí que a gente vai acompanhar. Exatamente, Toledo. Temos aí a Avenida Tiradentes, que é uma avenida aí para dar mais fluidez no nosso trânsito, poder atender melhor o nosso turista e também, claro, não podemos deixar de falar do nosso centro de atendimento, que é onde o turista quando chegar na cidade vai ter o primeiro contato para saber o que fazer, onde comer, onde visitar. Então são etapas importantes da nossa cidade para poder continuar crescendo. Resende Costa, que é referência no artesanato, poder receber melhor o seu turista, né Toledo? Então a ideia é essa, né? Porque aqui é artesanato, gente. Quando eu preciso ir lá para a roça ou então para a cidade que é não presente, eu venho aqui. Está pertinho de Piracema, então é fácil. Você quer que esse turista venha, seja bem atendido e divulgue a cidade e volte? Exatamente, Toledo. A gente pretende que o turista venha, tenha o que fazer, seja bem acolhido, goste, divulgue e traga mais pessoas para a nossa cidade. Está ótimo. Então eu vou fazer o seguinte, Lucas. Eu vou rodar a cidade inteira, vou mostrar tudo e vou fechar o programa aqui, curtindo esse ponto de sol. Combinado? Combinado, Toledo. Agradeço. Pessoal, sigam sempre convidados a conhecer a nossa Resende Costa. Mais uma vez, Toledo, é um prazer receber vocês. O prazer é nosso. E nós vamos conhecer tudo e mostrar para vocês. Aqui tem muita água, gente, mas para beber eu trago a água mineral viva. E olha que legal, Resende Costa tem um distribuidor da água viva. Está aí na sua tela uma loja que traz águas maravilhosas de Minas Gerais para a sua casa. E você deve ter aí o galão de 20 litros da roda d'água ou da água viva. As duas são igualmente leves e boas para a saúde. E se na sua cidade ou no seu bairro não tem um distribuidor, ligue para o telefone que está na sua tela e entre para essa grande família. Viação Cipó, roda d'água, água viva e você. Água viva, beba e sinta a diferença. Eu, quando venho à Resende Costa, fico aqui. Aqui, gente, na pousada mirante das lajes da minha amiga Márcia. Tudo bem, Márcia? Olá, Toledo. Tudo bem? Que bom te rever aqui, te reencontrar. Que bom que você está aqui com a gente de novo. Ah, eu adoro ficar aqui. Tem uma pracinha na frente. Quando eu fico aqui, estou na casa do meu amigo Marquinhos, que tem uma fazenda muito legal na cidade também. E nem estava prevista essa matéria, Márcia. Mas quando eu vi as tantos de quitanda, eu fiquei até emocionado, porque é a nossa tradição que está sendo mantida aqui. Me conta essa história. Isso aqui é um sonho, né? E um elogio seu, para nós, assim, deixa a gente muito empenhado em cada vez mais fazer quitutes. Quando a gente montou a pousada, há oito anos atrás, a gente queria montar uma pousada. Era um sonho da minha mãe, né? E, infelizmente, ela faleceu. E aí, eu e Carlos resolvemos montar a pousada. Então, a gente tinha um restaurante dentro. Depois, as pessoas me falavam das receitas da minha mãe, que deveria colocar em prática, que eram boas e tudo. Aí, a gente resolveu eliminar o restaurante, continuar com a pousada e fazer os quitutes. A gente tem os clientes que vêm hospedar com a gente, experimenta, gosta e leva para a sua casa, para se deliciar, né? A gente produz na quinta, na sexta e no sábado. E sempre produtos ligados à terra tradicionais. Sim, Meneirice, né? Minas Gerais. É isso aqui que a gente procura fazer. São as roscas, os bolos. Aquele pão com queijo que eu experimentei, que você tinha acabado de fazer, é maravilhoso. É uma rosca caseira, a gente faz ela no queijo, faz na canela, no coco e faz a tradicional sem recheio. Lá em Baipendi, você chama de pão. Por isso que eu falei. É uma rosca caseira, um pão caseiro. É, muito legal. E o hotel continua? Sim, com certeza. De vento em poupa. Temos aqui 13 apartamentos. A gente consegue hospedar 36 pessoas. E a gente convida as pessoas que venham conhecer, venham se deliciar com os nossos quitutes, né? A maioria deles a gente serve no café da manhã, para o pessoal experimentar. É tudo feito aqui dentro da pousada por nós. Ah, tá ótimo. Então, mostrando que Resente Costa, nessa retomada do turismo, a cidade toda organizada, que tanda, é que não falta. De jeito nenhum, não falta. Via São Cipó Cidadania. Oferecimento Cindeac. O sindicato que é a cara do trabalhador. Estou aqui no Mirando das Águas esperando o pôr do sol. E aqui tudo é muito organizado. Aí me lembro do Cindeac. O sindicato que cuida dos trabalhadores da limpeza urbana de Belo Horizonte, da prefeitura, e também de condomínios e empresas afins. O Cindeac tem tudo para o seu associado ter saúde física e mental. São médicos de várias especialidades na sede do bairro Prado. E também dentistas, podólogos. E aí, até o sino da igreja concordando com a gente. E tudo que esse trabalhador precisa para poder ficar bem, para cuidar de Belo Horizonte. O Paulo Roberto, presidente do Cindeac e a sua diretoria, também conseguem as melhores negociações do Brasil. E aí, a turma fica boa, pronta para deixar Belo Horizonte cada vez mais bonita. Sabe por quê? O Cindeac é a cara do trabalhador.